E as queimadas não dão trégua na macro-região. Motoristas que trafegavam pela rodovia Abrão Assédio, em Serrana, esta tarde, registraram um incêndio que atingiu um canavial. A quantidade de fumaça era tanta que encobriu a cidade e pôde ser vista a quilômetros de distância. O fogo foi controlado com a ajuda de caminhões-pipa.